... para fundar a cidade do Rio de Janeiro, em 1565. Em 1565, foi onde o Enio foi coroindo o padre José de Anchieta, na primeira missa. O Enio Xavier estava lá no forte. Entendeu? Rezando a primeira missa, quando o padre José de Anchieta esteve aqui, no forte São João. Esse forte tem história, Bertioga tem história. Coisa maravilhosa isso daqui. E foi aqui também que eu cheguei, em 1964, não tinha luz elétrica aqui. Nem na vila, e nem onde nós fizemos o ranchinho, que levou o nome do meu sogro, sexta-feira passada. Narciso Belove, Rancho de Nalva. A gente construiu aquele rancho, pegava a água da bica do Sesc, que o Sesc fornecia para nós, e a luz era lampião. Aquele lampião de camisinha que a gente bombava, acendia. De vez em quando ia lá bombar de novo, acendia. Porque o Sesc não dava rabicho do gerador, não. Dava água para nós. Sabe? Foi um dos primeiros bairros a ter uma habitação mais adensada. Foi o Jardim Rio da Praia, minha quiçaça querida. Por quê? Porque em 1948, o Sesc começou a fazer a colônia de férias. E aí precisava de gente de mão de obra. Aí vieram os nordestinos para cá, para ajudar. Os primeiros nordestinos chegaram em Bertioga, chegaram aqui, na quiçaça, para ajudar a construir o Sesc. Em 1948. E ali começou a fazer uma casinha para cá, outra para colá, outra para lá, outra para colá. Se formou, a gente chamava Bairro do Sesc. Não tinha nenhuma rua, era tudo picada, Toninho. O Sesc não tinha muro, era uma cerca de arame farpada. Eu entrava no Sesc, onde hoje a portaria ali, eu entrava para o Sesc. Esses dias eu ainda estava falando que na década de 60 para 70, sabe? 70 vai, essa molecadinha toda, aí Godô, Ferreirinha, Zedanta, esses caras, tudo patrulheirinho do Sesc. Tudo patrulheirinho. Fubá, Luizinho. Tudo patrulheirinho do Sesc. Hoje tudo... Vovô já, cara, os caras, já são vovôs. Bertioga, aí eu vejo Bertioga hoje, ao longo desses 60 anos que eu estou aqui, vejo uma Bertioga progressista, Toninho. Bertioga, eu diria que do litoral paulista, é uma das melhores cidades para se morar, viver e trabalhar. É Bertioga, Toninho. Essa é a nossa Bertioga. Ela tem um ar de cidade do litoral, mas tem um ar de cidade do interior também. Tem esse azinho, né, de cidade do interior. Essa é a Bertioga, a nossa Bertioga querida, gostosa de se viver. Meus filhos nasceram aqui, correram na Quissaça, tudo. Nasceram na Quissaça, meus filhos. Em 1981 nasceu o Ronaldo, em 1982 o Beto, em 1986 o Cadu. Tudo aí, molecadinha. Hoje tudo homem, dirige o sistema Costa Norte, né. Mas tudo correram aí. Por essas ruas. E hoje eu vou entrevistar um cabra também que tem raiz aqui. Sabe? Quem é o Toninho Neto? O famoso Toninho do pagode. Quem é? Boa noite, Toninho. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos de frente com o Zaidan. Só a câmera é essa. É um prazer estar aqui fazendo parte do sistema Costa Norte. Aproveitar, Zaidan, agradecer o espaço. É um espaço importante para a nossa cidade, trazendo informação, trazendo notícias, né. E nós temos que ser inteligentes e aproveitar todas essas experiências, Zaidan. Essa história que você está contando aí. Eu não era nem nascido aí, em algumas épocas que você puxou. Então... Mas o Enio já era nascido porque ele assistiu a primeira missa com o padre Zaidan Chieta. Então, eu quero agradecer o espaço para a gente poder vir aqui. Você é um cara sempre solícito, um cara que sempre deu espaço, né. Para todos, artistas e pessoas relevantes da cidade. Então, eu só tenho que agradecer a você, a tua família, o sistema, em poder estar aqui, vivendo esse momento com vocês. Legal. Mas quem é o Toninho Neto? Fala um pouquinho aí, o Toninho Pagodeiro. Vamos lá. Fala um pouquinho. O Toninho é um pai, né. Júlia, esposa de Juliana, né. Um cara que gosta de pessoas, né. Cheguei na cidade aqui há 28 anos atrás, né. Tinha um trabalho de automação comercial, onde prestei serviço aqui. Você presteu, que eu me lembro, você. Logo no começo aqui, cara. É verdade, verdade. Fiz um trabalho de automação comercial aqui no comércio, né. E no decorrer dos anos, tive a oportunidade de estar dentro de um trabalho político, onde eu nunca imaginei que eu ia estar dentro de um trabalho político. Onde me encontrei, me achei, né. Você poder fazer gestão, lidar com pessoas. E quando você tem sabedoria, paciência, e quando você sabe escutar, você vai aprendendo. Todos os dias a gente aprende um pouco e vai evoluindo. E nesses 16 anos de política e há 8 anos com o prefeito Caio Matheus, tive a honra de fazer gestão, de fazer parte dessa gestão, onde ainda faço, e acompanhar o crescimento da nossa cidade de Bertioga. Uma cidade que é apaixonante, que vem pra cá, se apaixona, né. Belezas naturais, um povo humilde, caiçara ainda, com esse ar de interior, igual você falou. Mas uma cidade muito rica, rica em beleza. E uma cidade que desenvolveu e cresceu muito estes 8 anos da gestão do prefeito Caio Matheus. Boleiro também, joga uma bola, né, Tani? Pô, Zaidan, ó, eu ainda engano um pouquinho lá, cara. Engana, né? É, engano, engano. Ponta direita, antigo ponta direita, agora, né, cai um pouquinho mais pra dentro. Ele tá aqui, ele vai saber o que... Na década de 70, aqui, década de 80, né, você nasceu quando, Brilho? 79. 79. Você era molequinho lá na Quissaça ainda, né? Mas a gente fazia uns rachões, 5 horas da tarde, saia a turma, a portaria do Sesc era na praia, né? Alice, lembra disso? E a gente saía do Sesc, 5 horas, fazia um rachão na praia, era 50 contra 50. Aquela praia inteira, aquele rachão, Toninho. Coisa de doido. Me lembro de um episódio, né, que o Gildasio, conhece o Gildasio, né? Conhece, né, irmão? Gildasio. O Gildasio foi ali na farmácia da dona Terezinha, né, depois de um jogo de futebol, comprou um sabonete e a dona Terezinha tinha uma farmácia, bem na portaria do Sesc mesmo. Comprou um sabonete e foi tomar banho no mar, com o sabonete. E o sabonete não fazia espuma no mar, né? Ele voltou pra dona Terezinha e falou, esse sabonete tá estragado, dona Terezinha. Eu quero trocar o sabonete. Mas é uma história, né, legal. Toninho, ahn...